Relatório do Tribunal de Contas da União comprovou que sim, existe um orçamento secreto e paralelo do governo Jair Bolsonaro, ilegal e inconstitucional, para financiar os seus aliados em troca de apoio parlamentar, em troca de manutenção. Não é em troca de aprovação de reforma nenhuma, que a gente sabe que o governo não quer nenhum tipo de reforma, não quer aprovar privatização nenhuma, é em troca mera e simplesmente de blindar Bolsonaro e de mantê-lo no poder. Então, ao contrário da narrativa bolsonarista e governista de que não tem nada de errado, de que está tudo da lei, o Relatório do Tribunal de Contas da União indica o contrário. Aliás, as contas de Jair Bolsonaro vão ser julgadas aí no próximo dia 30, na quarta-feira, por isso é importante a gente ficar bastante atento e eu vou explicar o porquê, mas não sem antes você fazer aquela indicação de emenda parlamentar ilegal e inconstitucional em troca de base de apoio no botão de se inscrever aí no canal para você receber as notificações também, clicando no sininho, dando uma força também no nosso Contribua, o trabalho que o MBL faz de enfrentamento ao bolsonarismo, ao petismo, é todo voluntário, se você puder dar uma força, entra aí também no nosso Contribua e no Telegram para você receber as nossas notícias também em primeira mão. E além disso, nós estamos aí nas últimas horas para conseguir o apoiamento necessário para a nossa emenda Antiprivilégio, então se você puder contribuir, entrar no site antiprivilégio.mbl.org.br para a gente conseguir essas últimas assinaturas finais, no último momento em que eu vi a contabilização de assinaturas, faltavam nove assinaturas, por isso se você puder dar essa força aí nessas últimas horas, seria fundamental. Muito bem, vamos falar sobre o julgamento das contas do Bolsonaro na quarta-feira, dia 30. Vocês devem se lembrar que a Dilma foi, um dos principais crimes de responsabilidade cometidos pela Dilma, foram as pedaladas fiscais, e isso tudo começou com uma condenação. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, ele recomenda que o Congresso Nacional rejeite. Então o Tribunal de Contas rejeita essas contas, manda para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vota se aprova ou se rejeita contas. Uma coisa historicamente muito difícil de acontecer essa rejeição de contas, tanto que quando aconteceu com a Dilma, ela caiu logo depois. Por isso é importante a gente estar atento que, ainda que não sejam rejeitadas as contas de Jair Bolsonaro, como não devem ser, as ressalvas podem ser o suficiente, a aprovação não vai ser completa, isso você não tenha dúvida, as ressalvas dessa aprovação podem servir de fundamento jurídico para ensejar um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então, muito bem, o relatório do Tribunal de Contas da União diz o seguinte, você não pode distribuir verba, você não pode distribuir emendas parlamentares para os seus aliados sem que haja transparência, sem que a população saiba exatamente para onde esse dinheiro está indo e quais são os critérios. Por que aquele dinheiro está sendo mandado para aquela cidade, para que está sendo mandado para aquela ação específica, se está indo para a saúde, se está indo para a educação, se está indo para a compra de trator, o porquê esse destino desse dinheiro, essa transparência simplesmente não existe nesse orçamento secreto e paralelo, criado inconstitucionalmente e ilegalmente com todo o apoio da base parlamentar de Jair Bolsonaro, que triplicou, é sempre importante a gente ressaltar, quando o Bolsonaro diz que faz aquele discurso de, fazia pelo menos em 2018, de se for para fazer igual eu estou fora, de se for para ser a mesma coisa eu estou fora, fez exatamente a mesma coisa, não só fez exatamente a mesma coisa, como triplicou a meta, sem aprovação de nenhuma reforma, sem aprovação de nenhuma privatização, aliás, pelo contrário, aprovação de uma privatização negativa que foi da Eletrobras de rombo de 400 bilhões para os cofres públicos, mais de quatro vezes aquilo que a gente vai arrecadar com a venda da estatal, um apoio parlamentar basicamente então construído para blindar a família de vagabundos, corruptos e quadrilheiros do presidente da República, Jair Bolsonaro. E por isso, essa recomendação do Tribunal de Contas da União, para que o Ministério da Economia seja obrigado a divulgar todos os ofícios, aí a gente vai saber quanto exatamente cada senador e cada deputado está levando para apoiar Jair Bolsonaro, qual que é o custo do apoio de cada um deles. A gente vai ter com muita clareza também, inclusive membros da oposição, ou que pelo menos se dizem oposição, que estão aí no PT, por exemplo, mas que não fazem uma oposição incisiva ao governo, que não querem derrubar Jair Bolsonaro. Uma das razões, claro, é que o melhor cenário para a esquerda é o Bolsonaro ficando até o final de 2022, se desgastando o máximo possível para confundir toda a direita brasileira, os liberais e os conservadores com o Bolsonaro, né? Falar, ó, ser de direita é esse lixo aí, então vamos rejeitar e vamos ser de esquerda. Essa é a primeira razão. E uma segunda razão, que é possível que tenha nomes também de esquerda envolvidos nesse escândalo do tratoraço, né? Justamente por isso eu estou chamando a atenção nesse vídeo para esse relatório do Tribunal de Contas da União, que foi pouco divulgado, mostrando para vocês e chamando a atenção para o julgamento das contas que deve acontecer no próximo dia 30. Então vamos ficar ligados, porque muito provavelmente está vindo mais um pedido de impeachment, mais uma razão, mais um escândalo para que Jair Bolsonaro seja defenestrado do poder. E aí 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 E aí